Box 98, Judiado, Canto do Mato Grande Edom José Paulo Machado Santos Respostor, Laura Martínez Recato Sabedimento, CT Recado, Freire e Jaguarão Agilete, Laura Martínez Recato Essa é a formação do pódio As vencedoras da categoria Juvenil e Feminina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Média de apresentaturas 11,319 Média de apresentaturas 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.